Tudo bem, aqui quem fala é TGAMES com mais um vídeo pra vocês. Acabei de gravar, pessoal. Nossa senhora, quanta coisa ali. Vamos tirar rapidamente a dificuldade. Estamos aqui com mais um survival. Acabei de gravar Sever. Eu até disse. Hoje, logo após esse vídeo, teremos a procura de volta ao mundo real. Vamos aqui, pessoal, tentar terminar a nossa casa na árvore. Aí, tá bom pra pôr o vidro. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. E aqui, pessoal. Aqui nós acampamos. Nós vamos melhorando ela, pessoal. Vamos dizer melhorando, porque não vamos ficar só desse jeito. Ela daqui, por enquanto, vai ficar assim. Ela. Vamos lá. Vamos puxar. Um, dois, três. Acabou a nossa madeira. Pessoal, no dia de hoje, eu também vou... Eu vou estar tirando os modos, porque... Construção mesmo, assim, da... Da... Da casa de novo. É, da casa na árvore. Vai ser meio difícil. Eles vão explodir. Vão acabar explodindo tudo. Estou subindo na casa, por enquanto. Pra... Pra montar, vamos... Tirar. Não vamos. Nós vamos pegar... Olha aqui, nós vamos ter que pegar madeira. Hoje. Então, hoje nós não terminamos a casa. Não mesmo. Porque vai ter que ser um vídeo curto pra dar tempo de eu postar. E fazer o jeito que eu... Primeiro ele... Depois... O... Procura de volta ao mundo real. E depois... Sever. É... Ah, eu vou dizendo agora. Porque vai ter primeiro que eu sei isso. Né? É? Ai! Tá sem palavras, né, Thiago? Hahaha. É, tá sem palavras, pessoal. Por enquanto. Eu tava vendo tudo aqui, pessoal. Nas configurações. Sem a movimentação do água. Eu coloquei ligado mesmo. Tava ligado. É... Ali os detalhes no céu. Só o nuvem desse controle ligado que já tava. Deixei a maioria ligado que tava. Deixei do mesmo jeito. E como eu tava dizendo, Vocês vão até ver. Não, não sei. Eu só vou colocar aqui pra vocês verem. Mas é meio ruim. De usar. Video controle. E ó. Lá no meio. É igual como se fosse computador. Aqui ó. Vamos quebrar. Eu tô clicando aqui do lado. Do lado. Mas olha o jeito que vai quebrar. Aí ele tá na... Aí ó. Até que eu me deu mexer. E ainda não aparece aquela bola. Que vai no meio. Vamos aqui, aqui e aqui. Só pra vocês verem, só. Fica meio ruim, né? Vamos usar um pouco com ela. Quebrar aqui as madeiras com ela. E também construir um pedaço da casa com isso daqui. É isso. Dezessete. Vamos aqui. Acho que eu tô acostumando, pessoal. Mas eu achei meio ruim por enquanto. Tô achando ruim. No computador é melhor porque é como se o mouse tivesse ligado aquilo. Você clica, você... Você clicar. Ai, pessoal. Vamos então aqui pra usar melhor. Usar melhor isso daqui. Vamos deixar aqui a sensibilidade. Vamos aqui. Aí... Acho que tá até um pouco melhor. Sensibilidade deixamos ali. Deixa eu ficar melhor pra usar isso. Que daí é que você tá virando com tudo. Mas... Quando é... Aquele negócio... Daquele jeito lá, você até controlar um pouco. Ou já é bastante, vamos dizer, mas... Vamos aqui transformar em madeira. E ele tá se perguntando. Esse aqui. Para quê? Deixar que ele passa ali. Tudo bem. Eu vou explicar, pessoal. Para quê? Então, aqui vamos colocar janelas. Aqui, pessoal. Aqui três. E aqui três. Um, dois. Um, dois. Então, vamos aqui. Eita, não é? Aqui, aqui... Aqui, aqui... Falando sério, como é que eu tô funcionando com isso? E também, pessoal, eu acho que para bater, é só para você segurar, em vez de ficar clicando. Então, é sério aqui. Vamos aqui. Um, dois, três. Aqui um, já tá. Dois, três. Aí está. Agora vem aqui. Um, dois. Um, dois. Fecha aqui. Vamos colocar. Vixe, Marisa. Vamos ver. Por enquanto, não temos nada bom de comer. Ai, ai, ai. Não tivemos especial nem de entre as férias. Nem de voltas férias como o ano passado tivemos de voltas férias. Então, pessoal, a gente só vai subir aqui para fazer o telhado e vamos acabar. Ah, vamos lá, vai estar parado aqui, vocês pulem um pedaço, vai ter que estar parado, porque eu tenho que ficar comendo às vezes, porque é que eu tenho que fazer isso, que eu fui para baixar peso, essas coisas assim. Então, eu vou ficar virando aqui, não pule, porque vai ser rápido, a banana é só descascar e morder. Entendeu, pessoal? Eu vou estar movendo assim, não pule porque já está acabando. Mas eu odeio ter que ficar assim no meio do vídeo. É, além disso, eu sou um ser humano, tem que comer, né? Aí, estou conseguindo pôr, estou meio com dificuldade aqui. Acho que a gente já tem dois. Deixa eu ver. Um, dois, beleza. Beleza, pessoal. Estamos com dois aqui. Aí, agora, vamos andar mais um pouco aqui em casa, que eu vou andar. Na TV, pessoal, aqui é a TV. Está ligando um desenho aqui para o meu irmão. Vamos voltar ao vídeo. Estou indo lá no meu quarto, vai ficar... Mas é que eu falando mesmo. Então, aqui só tem um. Vamos colocar um, dois, três. Aí, está. É isso, pessoal. Vamos colocar... Ah, eu tive que balançar assim que está... Acho que está ruim. Eu relei. Eu deixei de lavar a mão. E daí, eu relei. Opa. Por que aqui? Está três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Ah, entendi. Ali na largura ficou maior. Beleza. Olha aí, pessoal, que eu estou limpando aqui. É isso. Então, vamos igualar. Aqui desse lado tem... Tem três. Pegar o machado. Quebrar aqui. Aí, estou... Aí. Vamos subir. Ah, está bom. Tampar aqui. Pegar o machado. Ah, é que rápido. Ah! Vamos subir. Acho que agora está bom. Tá. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Olha isso. Vamos aqui. Aí, agora... Aqui. Aqui. Ah, vamos aqui. Aí, estou... Vamos aqui. Sair aqui. Quebrar essas madeiras aqui. Não, essa não. Quebramos errado, pessoal. Essas... É... É essas daqui. Essas daqui eu acho que dá para completar. Daí. Daí, oito. Ah, não dá para completar, não. Eita, nós. Depois nós quebramos ali. Ah, depois eu limpo. Oxê. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Ah, não era três? Ah, não era três? Beleza. Vamos descer. Vamos descer, pegar mais madeira. Não vamos dormir, pessoal. Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui. Colocando para ver a armadura. Beleza. Tá, beleza. Dá para construir aqui facilmente. É isso, aqui, aqui. Aqui. Vamos transformar uma Cracking Table aqui. Vamos colocar aqui. Mas vamos fazer aqui. Ai, meu Deus. Esse é o chapão aqui. Ah, não. Não é aqui. Não é aqui. Não, o que que eu quebrei aqui? Deixa eu subir. Quer dizer, quebrei um alça-pão, né? Ah, não. Quebrei um alvinho. Aqui. Vamos colocar aqui. Aqui. Já que vamos lá na... Vamos ter que descer. Já vamos lá na casa pegar os vidros. Vamos colocar painéis de vidro, pessoal. Fica melhor. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. E já olha quem são os novos inscritos. Tem mais um novo inscrito que vamos colocar aqui. No survival vai ser isso. Para... Vamos aqui, deixa eu ter. Vai ser a cozinha mesmo, porque tem bastante. Eu acho que tem bastante. Ah, tem quatro. Muito beleza. E aqui que é o nome que vamos colocar lá no cantinho dos inscritos. No survival vai ser assim mesmo. Nós vamos dormir de aqui, tá aqui assim. Mas é isso, eu só vejo quem são os inscritos e assim já tá lá. Desenho aqui, vamos dormir, 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 dormir. Dormindo. Até que se faz é legal com isso daqui, pessoal. Pessoal, vocês... Eu não... Não sou isso daqui não, mas... Nesses olhos eu acho que eu vou usar aqui. O que é que é isso? Tô com quantos vidros? É, tá nóis. Tô... Tira, tira aí. Tira. Esqueci que faz... Faz demais. Faz isso demais. Faz demais o vidro. Faz uns 16, um só. Nossa, esqueci, meu Deus. Já vamos pegar uma madeira. Eu acho que dá. Mas já que vamos... Só se ela estiver solta, a gente pega uma. Mas se tiver em árvore, nós cortamos todos. Como aqui. Aí eu estou... Deve estar legal aqui com controle dividido, isso. Dividão de controle. Alguma coisa assim. É isso. Vamos tampar aqui. Vamos aqui fazer... Vamos fazer uma short door aqui. Vamos aqui... A isso. Vamos... Fazer um baú aqui. Vamos colocar, colocar... Tá ficando legal na sua casinha aqui na árvore. Ah... Lembrei, pessoal. Vamos tirar as coisas aqui em cima. Acabei de lembrar. Vamos cortar esta madeira aqui. E depois cortar o telhado, pessoal. Nós estamos na página, pessoal. No Facebook. Eu fui... Que foi... Eu vou até explicar. Foi porque eu... Teve uns problemas técnicos aqui. Que é isso. Sempre problemas técnicos. Que a gente não faz vídeo. Também que não eu. Eu não faço vídeo. Alguns probleminhas técnicos. Entendeu? Entenderam? Vamos colocar... É... Folhas aqui. A gente colocou... A gente colocou... No invés de colocar madeira, né? Aqui no telhado. Que eu tava... Pensando... Vamos colocar... Opa! Oepa! Eita, nossa. Mas fica beleza assim. Único de... Único de 3 aqui. A gente também pode... Quebrar esse vidro. E colocar... E colocar... Aqui, ó. Fica legal também. Ai, ficou legal. É... Fica legal porque... Tá igual a todos. Então... É isso também. Ai... Vamos quebrar aqui. Quebrar aqui. Quebrar... Nossa, que difícil que é. Vamos aqui. Daqui a pouco vamos estar ajustando, pessoal. Isso. Vamos pegar todas essas madeiras aqui. Que madeira, né? Madeira é a parte principal. É a parte principal que a gente... Começa as coisas no Minecraft. Vamos pegar aqui as folhas. Que estão no nosso inventório. Desde... De quando começamos... A criar essa casa... Na árvore. Ela está no nosso inventório. Olha, quase que quebra a folha aqui. Beleza. Aqui já... Começa aqui. Matheus, você não vai lá assistir. O pai vai tirar. Ai! Pessoal, vamos... 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 Construir aqui. Eu estou construindo, Matheus. Não posso parar aqui por causa de você. Pode te ligar, Matheus. Vamos lá. Depois eu ponho aqui por você. A hora que eu for postar no seu. Você não pode mexer em outro, hein, Matheus? No seu. Você... Mexe. O que eu queria ir por você. Eu deixo terminar aqui. Depois você posta, então, pra mim? Pessoal, depois eu vou estar postando aqui. É... Vamos... Aqui... Aqui... Aí... Vai... Vai... Põe... Que droga. Por causa de um bloco. Não vai naquele que a gente quer. 24. Acho que... Tá bom. Qualquer coisa... Depois, Matheus. Hum... Aqui... Depois... Nós... Terminando. Terminando aqui, pessoal? Pegou. Não pegou, não. Assim. Já estamos preenchendo aqui. É isso. Agora... Vamos preencher... Os lados. E... E... Nós... Iriamos preencher. Eita, nossa. Acho que só colocar aqui... Não. Nossa Senhora, Matheus. Aqui ainda tá mais... Fica mais difícil você pegar. Eu já vou te dar, Matheus. Vamos colocar aqui. Descer lá pra podermos... Pegar... As... Os blocos que estão... Que estão lá. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Beleza. É isso. É isso. Vamos aqui... Aí... Aí está. Certo? Aí terminamos... Nossa casa na árvore. Eu vou... Falar um tchau por aqui mesmo, pessoal. Então, no vídeo de hoje... Foi só... Olha a vista daqui, pessoal. Que legal. Então... No vídeo de hoje foi só. Eu espero que tenham gostado. Gostado. Mais... Se inscrevam no canal, caso não for inscrito. Curtam a página no Facebook de games. É... Também... Lens favoritos. É isso. Falou-se e... Fui! Tchau. 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 Tchau.